...de jogar, mas precisa dos resultados e hoje é um jogo duro, jogo importante. É jogo complicado, boa noite a todos. São Paulo mesmo sem Cueva e sem Lucas Prato, que são os dois melhores jogadores do time, acho que ainda tem condições de encarar o Botafogo de igual para igual e sair com a vitória. Precisa de ajustes, precisa ter um pouco mais de proteção ali na cabeça da área e a minha expectativa é a permanência do Renan Ribeiro e a entrada do Lucão, já que o miolo de zaga com a ausência dos dois titulares não está inspirando muita confiança. O Michael está machucado, o Rodrigo Caio também não joga, tem jogado o Breno, de vez em quando joga o Douglas, hoje o Lucão, lembra do Lucão, né? O Lucão chegou, foi revelado, aparecia como um jogador bom para ser titulado o time e de repente quase foi jogar na Europa, acabou ficando no São Paulo, está no São Paulo, voltou para o São Paulo e hoje vai jogar ao lado do Lugano. Então vamos conferir Botafogo e São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto tem o Moacir Júnior como técnico e está aí em campo com o Neneca no gol número 1, a defesa Samuel Santos 2, os zagueiros Gualberto 3, Felipe 4, Diego Pituca número 6, número 8 pela esquerda, no meio Bileu número 7, Marcão Silva número 5, 16 Vitinho, 18 Serginho, na frente Francis com a camisa 11, Marcão com a 9, o time do Moacir Júnior, o time do Botafogo, jogando hoje para tentar voltar a ser segundo colocado no grupo, está no grupo do Corinthians, que tem hoje o Ituano na segunda posição. O São Paulo de Rogério Senna e Renan Ribeiro no gol com a 30, a defesa hoje tem Bruno 2, Lucão 4, Lugano 5, Júnior Tavares 22. No meio campo, João Schmidt 15, Araruna 28, Tiago Mendes 23, o Araruna ganha uma chance aí entre os titulares. Luiz Araújo 31, Gilberto 17, Wellington Nene 21, esse é o time do Rogério com o Wellington Nene sendo escolhido para jogar no lugar do Cueva. Muda um pouquinho o jeito de jogar, né? O Wellington é rápido, ligeiro que nem o Cueva, mas o Cueva tem um trabalho de meia um pouco mais adaptado a isso do que o Wellington. É, o Wellington e o Luiz Araújo são jogadores de velocidade, principalmente pelos lados do campo. O Cueva é um cara que transita, é muito criativo e tem sido o jogador mais técnico da equipe de São Paulo. Deixa eu pegar no seu pé só um pouquinho. Fala. A gente costuma dizer que o sistema defensivo, defesa, não é só a dupla de zaga. E não é mesmo. É um time inteiro que marca, que dificulta a chegada do adversário. Mas você, no seu primeiro comentário, falou, eu quero ver essa dupla de zaga nova, Lucão e Lugano. É porque você tem achado que o São Paulo toma muito gol por problemas individuais, é por isso? Individuais. Eu gosto do sistema de jogo que o São Paulo tem adotado, eu gosto dessa proposta de sempre propor o jogo, tomar a iniciativa, atacar o adversário. Mas isso faz com que a defesa fique um pouco exposta, e aí você fica um pouco mais suscetível ao erro. Esses erros têm sido muito mais individuais do que por conta do sistema. Hoje tem jogo também do Palmeiras, o Palmeiras está empatando com o Mirassol, a gente vai acompanhar. E já teve outro grande em campo, o Santos. Foi jogar em Sorocaba, e o Santos precisava da vitória para assumir a liderança do grupo. E conseguiu. Fez o primeiro gol com o Vitor Bueno, Vitor Bueno abriu o placar, bateu de primeira, bateu bem, fez o gol. E Lucas Lima marcou o segundo gol do Santos contra a equipe do São Beto. Então jogando em Sorocaba, o Santos venceu. Está aí o Lucas Lima driblando o goleiro e soltando no mesmo cantinho, né, do gol do Lucas Lima. Individualmente bem no lance. O Lucas Lima, 2 a 0 para o Santos. O Santos está esperando o resultado do Mirassol e acaba de ter uma boa notícia o torcedor do Santos. Por consequência, o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras está jogando contra o Mirassol e acaba de abrir o placar. Rafael Marques. Rafael Marques, ó, tendo a oportunidade de jogar. E é impressionante o Rafael, né. O Rafael, o Daniel largou a bola, o Douglas Dias largou essa bola e o Rafael fez o gol. O Rafael entra em jogo e acaba metendo o gol. Acho que é o primeiro jogo do Rafael no ano, mas ele entra e acaba conseguindo o seu gol. Bom, o trio de arbitragem está aí, a equipe de arbitragem está aí para a gente conferir. A arbitragem desse jogo vai ser do Leandro Bízio com o Fabrício de Moura e a Tatiane Camargo. Nas bandeiras, Leonardo Gaciba é um juiz que tem prestígio. E nessa hora do campeonato muda um pouco o jeito, tem que tomar um pouco mais de cuidado porque está chegando ao final de primeira fase ou para o árbitro que está tudo na boa e na mesma? Não, é uma fase decisiva. Faltam três rodadas, né. Vamos ver quem vai ficar na competição. Acho que é super importante. E conforme vocês mesmos colocaram, os grandes estão precisando de resultado também. Então não é a mesma coisa que o ano passado que já haviam disparado na frente. 37 anos, sétimo jogo no campeonato e muito prestígio junto com o São Paulo. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O Edgar Alaincar está acompanhando o São Paulo, Edgar. Algumas mudanças e sempre cobrança quando o time é grandão, né, Edgar? É isso, Cléber. Muito bem. Um abraço a todos. Boa noite para todo mundo. Vou saber aqui do Rogério Senna. Vocês falaram tanto em desfalques, né? Considerando os lesionados e os convocados, são oito. Tanto que a dupla de zaga hoje é a nona colocada na temporada, né? O Lucão vai fazer seu primeiro jogo. Agora, pergunta mais, Rogério. O seu setor de criação, um desses desfalques sem cueva, também sem cícero, como é que fica para agredir? Boa noite. Boa noite. A gente tenta com dois jogadores rápidos de frente e dois jogadores com muita energia, que é o Guararuna e o Thiago Mendes, para chegar à frente. A qualidade de bola com a saída com o João, as alternativas que nós temos. Temos Shailon e Lucas. O Lucas ainda não consegue desenvolver tão bem aí no jogo para 90 minutos, né? São dois jovens também. Quem sabe pelo segundo tempo a gente possa, dependendo da situação do jogo, possa utilizá-los, mas a princípio a gente aposta na energia, na força desse time e num descanso maior, num intervalo maior de sábado para hoje do que de quarta-noite lá em Natal para o jogo de sábado, onde o time se sentiu fisicamente e caiu muito. A gente espera que a gente possa apertar o Botafogo no campo deles. Muito obrigado. Bom jogo, Cléber. E o Botafogo, Edgar, com certeza, está levando o jogo numa de muita importância, né? 13 pontos tem o Ituano, que ontem goleou o Linense por 5 a 1. 12 pontos tem o Botafogo. Num grupo que está apertado aí, o São Bernardo também está jogando. O São Bernardo está empatando com a ferroviária e o São Bernardo está até na briga também. São 13, 12 e 10 pontos. Acho que o Botafogo está encarando como uma grande decisão aí contra um time da capital, contra um time grande, não? Exato. Vim aqui também falar com o Moacir Júnior, mais uma vez um grande. Como a estratégia é um jogo tão importante para a classificação do Botafogo para as pretensões do Campeonato Paulista? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Eu acredito que para as duas equipes, né? Tem um quilate muito importante. A gente trabalhou, se preparou bem, descansou bem. Eu espero que os dois que entrem agora nas ausências do Fernando e do Rafael possam fazer um bom jogo, dar sustentação. E precisamos, chamamos de nossa vitória. Vamos buscá-la aí. Até acho que a própria escalação já disse, né? A gente vai bem agressivo, mas com as devidas cuidados que o São Paulo não garantiu. Obrigado. Ele falou então do Vitinho e do Serginho, principalmente esse jogador aí mais agressivo. O técnico Moacir Júnior então vai para cima do São Paulo aqui no estádio Santa Cruz, Clego. Pelas apresentações, esperamos um bom jogo. Dois times a fim de resultado. O São Paulo pelo tamanho, pela grandeza. E o Botafogo pela necessidade. O Botafogo está no grupo do Corinthians. Então, obviamente que não enfrentam o Corinthians nessa primeira fase. Estreou no campeonato contra o Palmeiras, jogando no estádio do Palmeiras e perdeu o jogo por 1x0. E foi a Vila Belmiro também enfrentar o Santos e perdeu por 2x0. Então, o São Paulo é o time grande que foi a Ribeirão Preto para o jogo esta partida da décima rodada do campeonato. E vai começar o jogo. Um minuto de silêncio vai ser respeitado. Todo mundo muito de olho no Renan Ribeiro. Jogou bem a última partida. Tomou um gol que ele não teve culpa e fez algumas grandes defesas. São Paulo, todo mundo sabe, está ainda com a posição de goleiro indefinida. Entre o Renan Ribeiro, está voltando agora. É o segundo jogo dele. Depois de muito tempo sem atuar, o Sidão que está machucado. O Denis, que é hoje o goleiro reserva do São Paulo. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo. Começa a partida entre Botafogo e São Paulo. São dois tricolores. Hoje de branco com as listras em vermelho e preto. O time do Botafogo. O São Paulo está só com a sua camisa listrada. O encontro tricolor entre Botafogo e São Paulo. Então, vai o Botafogo para o campo de ataque. Tentando a primeira jogada, o Francis Cruzamento. Essa foi fácil. A primeira participação do Renan. Não deu trabalho nenhum para ele. Uma campanha de três vitórias, três empates e três derrotas. O Botafogo de Ribeirão Preto. Bola ali no meio. Disputou o Thiago Mendes. Faz a proteção. Acabou recuando o mal. Deu de presente para o Marcão. Foi derrubado. E o juiz marca a primeira falta da partida. Falta para o time do Botafogo cobrar. São Paulo tem uma campanha de quatro vitórias, três empates e duas derrotas no Brasileiro. Já foi melhor o saldo do São Paulo. Marcou 22 gols e sofreu 18. E aí a falta em cima do Marcão. Renan nem pede uma barreira naquelas barreiras com B maiúsculo. Só dois jogadores. Mas ele faz uma pequena proteção ao canto direito do seu gol. Fica ali mais para o meio do gol. E esperando, imagino eu, um cruzamento. É o que vem. Forte demais. Direto para a linha de fundo. Só reposição para o time do São Paulo. Essa é a décima rodada. Teremos, portanto, mais uma rodada no fim de semana. Outra no meio da semana que vem. E aí já... Na primeira semana de abril, né? Na primeira e fim de semana de abril, começa a fase eliminatória do campeonato. Oito times, então são as quartas de final. E esse ano com jogos de ida e volta. São Paulo hoje, por exemplo, pegaria o Linense. Um jogo em Lins. Um jogo em São Paulo. E o Botafogo, se conseguir a classificação, vai enfrentar o Corinthians. Um jogo em Ribeirão. Um jogo em São Paulo. Vai depender, lógico, da classificação final das equipes. Marcão tentou o domínio, ficou no chão. Dessa vez, o Arthur Leandro Bijo não viu falta. Thiago Mendes não consegue escapar pelo time do São Paulo. Recupera o Pituca. O Diego Pituca, o lateral esquerdo do time do Botafogo. Foi lá para o meio do campo. Aí mais uma bola no Francis. Encostou, recebeu e trabalha a bola. O time do Botafogo no meio do campo com o Serginho. Francis tentou a arrancada. A marcação veio em cima dele. Júnior Tavares. Recuou a bola. Aí está o Lucão. Nesse começo do jogo, deve ser assim mesmo. Ele vai jogar mais pela esquerda. O Lugano mais pela direita. Os estilos dos dois combinam, Caio? São dois jogadores de contenção, né? Nenhum deles tem uma saída de bola mais qualificada, como por exemplo, o Rodrigo Caio e o Maicon. Então acho que precisa da ajuda de um dos volantes para retardar um pouquinho, para ajudar nessa saída de bola mais qualificada. O lançamento foi feito no meio do caminho. O jogador de São Paulo ficou no chão, dizendo que foi puxado quando tentou a arrancada ao Gilberto. Não foi assim que o Leandro Bízio viu o lance. A zaga do Botafogo com o Felipe, bota a bola lá na frente para o Marcão brigar com o Lugano. Chega o Lucão na cobertura, tocou a bola na esquerda. Ficou bem na parada o Júnior Tavares. De novo o Lucão. Essa é a saída de bola que o Caio acabou de falar. Mas em compensação o Botafogo resolveu devolver a questão. O Lucão tem só 20 anos de idade. Foi seleção sub-17. Foi seleção sub-20. Ele acabou não indo para fora do Brasil, né? Ele quase foi para o Porto, né? Mas acabou não indo. Renan. Lugano. Bola de primeira na direita com o Bruno. O Botafogo saiu para jogar. O São Paulo conseguiu agora sim uma boa saída de bola. Bruno esticou. Passou pelo Wellington Ney. O Wellington Ney chegou ao São Paulo. Com muito prestígio. Ele jogou bem no Fluminense. Se machucou. Foi pena. Se machucou quando estava entrando no time. Quando estava pegando o hit. Aí no meio campo o time do São Paulo com o João Schmit. Está na esquerda. O Júnior Tavares. Tentuidade para sair de trás. E isso faz muito parte do sistema de jogo do São Paulo. Isso que é o lado legal desse time do São Paulo. Essa saída de bola apertou. Agora recua porque sabia que o Nené caía a jogar lá para o campo de ataque. Aí começa a jogada no meio do time do São Paulo com o Araruna. Tiago Mendes. De novo o Araruna. Faz a proteção. Muito marcado. Apertado. Foi em cima dele o Bileu. A solução é o goleiro Renan Ribeiro. Tiago Mendes. John Schmit. Recebe de volta. Fica de frente para o lance. Esticou para o Wellington Nen. Esticou demais. A bola não vai sair. O que fica se enroscou ali. Pareceu ter imaginado que a bola ia para fora. Estava correndo paralela a linha lateral. Gilberto. Gilberto tem participado dos jogos e feito gols. Toda vez que ele aparece, ele confere o dele. Agora o Tiago fez a falta. Deixou o pé. Pisou firme ali no jogador do Botafogo. Falta cobrada lá para o campo de ataque. Botafogo segue na base do Esticão. Buscando sempre o Marcão para ver se o Marcão consegue dominar a bola. Ela voltou para o Vitinho. Cruzamento feito lá para a área pelo Serginho. Direto. Passa de novo para a mão do Renan. Relógio vai caminhando para oito minutos. Vamos ver se o Caio está esperto e atento. Aquele tricolor ali, Caio. É a torcida do Botafogo ou é a torcida do São Paulo? Pergunta difícil, né? É do Botafogo. É do Botafogo. Botafogo, o futebol clube de Ribeirão Trento foi campeão do primeiro turno do campeonato paulista de 77. Foi o time que revelou o Sócrates, o Raí, entre outros grandes jogadores que passaram pelo Botafogo. Lugano para o Thiago. Bruno. Saiu na cobertura e tocou de cabeça sem inventar a moda o Felipe. Vai o Bruno para o Renan. Olha o Lugano, se ele tem prestígio com a torcida. Olha o time do Botafogo. Tentando escapar com o Marcão, ficou no chão, o Juiz marcou a falta. O Ribeirão Preto tem dois times, né? Com boa história no futebol de São Paulo, o Botafogo e o Comercial. O Comercial voltou outro dia, não conseguiu ficar muito tempo na Série A. Mas sempre foram times muito bons do campeonato paulista. Conseguiu chegar e só bateu para frente o Gualberto. Tenta o domínio e não consegue o Francis. O Botafogo sai para marcar, o São Paulo consegue se livrar. Já botou na frente o Luiz Araújo. Deu uma freada e começa de novo. João Schmit recebeu do Júnior Tavares. Mas o passe longo e bom passe agora para dominar e partir para cima o Wellington Ney. Traz pelo meio. Bruno errou. Jogou a bola muito quente em cima do Gilberto. O São Paulo não está aliviando no Marcão, não. Se tem aquela do rodízio de falta, se a minha conta não está errada, se o Porto Júnior tenha feito uma, duas, terceira falta no Marcão. E são, na verdade, são duas equipes que recebem muitos cartões da competição, Pedro. Lembrando que os cartões não zeram durante todo o campeonato. O Botafogo, por exemplo, já recebeu 30 amarelos e um vermelho. O São Paulo só está atrás dele e da Ponte Preta. O São Paulo tem 25 amarelos na competição. Comparando com o Santos, que é a equipe com menos cartões, 14 amarelos e um vermelho. É metade. 30 amarelos é a décima rodada, né? Se não tomar nem oito, também tem 3 amarelos por jogo. É, quase 4, né? É uma média bem alta para a competição e cobre o seu preço, né? Perde muito o jogador. O Cleber. Falta agora em cima do Thiago Mendes e Edgar Alencar. Cada vez que o Lugano pega na bola é uma festa aqui. Só que a continuidade dele no São Paulo ainda é incerta. No contrato do zagueiro acaba em junho. Ele ainda não sentou para renovar. Diz que tem prioridades agora a classificar o São Paulo. Já tem fase decisiva na Copa do Brasil. E depois vai ver se continua mesmo. Está com 36 anos o zagueiro do guarda. Próxima fase da Copa do Brasil, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro. Jogo duro. Aí o Lugano. Talvez o Lugano esperasse, né, Caio? Acho que mais o Lugano do que todos os outros envolvidos na avaliação do futebol. Que o Lugano voltasse e fosse aquele Lugano. Não era o que você esperava que fosse aquele Lugano. Não, não. Em momentos completamente diferentes. Ele já está em final de carreira. Tem essa idolatria junto ao torcedor pelo passado. Por tudo que ele representou com a camisa de São Paulo. É importante de ter no Lugano. E bacana ver o torcedor preservando isso. E acho que a diretoria tem que ter muito carinho para negociar uma eventual saída. Ou o reaproveitamento dele. Porque acho que a figura dele junto ao São Paulo é muito importante. Olha aí o time do São Paulo com o Pia, com o Wellington Ney. O corte foi feito pelo Felipe. Nesses momentos aí, recentes do jogo, nesses minutos do jogo, o São Paulo não conseguiu botar muita bola no chão, não. Ela ficou num bate-rebate, que não é o ideal. O Botafogo continua achando que a bola está queimando muito no pé do Botafogo. Ou é uma correria, ou é um balão. Agora foi uma falta. Quem tem que botar a bola no chão é o São Paulo. Logo mais as surpresas da casa mais vigiada do país. Big Brother Brasil. Mas a verdade é que quem tem que botar a bola no chão são os dois times. Mas o São Paulo tem mais condição. Lógico, tem muito mais qualidade ali no setor de criação, no setor de meio de campo. Não tem nenhum jogador só de marcação. Tanto o João Schmidt como o Araruna, essas são caras que tratam bem a bola. O Thiago Mendes acho que já é um jogador mais de força, né? Que chega mais à frente. Mas é justamente essa a dificuldade do São Paulo. Quando chega aí, eles têm que procurar o João Schmidt para essa bola sair mais limpa de trás. Tanto assim, que ele está ali entre os dois zagueiros. Lugão, o João Schmidt, aqui à direita o Lugano. Ele próprio agora há pouco fez um sinal para o Lugano sair um pouquinho mais. O Lugano veio, já serve agora. A tendência era essa, o lançamento mais longo do Lugano. Lugano não chegou mais uma vez bem no Wellington Lugano. Lugano, você viu ali a abraçadeira. É o capitão, lógico, do time de São Paulo. Lugano, o Lugano, o Lugano, o Lugano, o Lugano. É uma espirrada ali o Bruno. O João Schmidt jogou para fora. O Palmeiras vai vencendo o Mirassol por 1 a 0. O Santos ganhou do São Bento por 2 a 0. Show do intervalo vai ter jogos do Campeonato Paulista, gols do Campeonato Paulista. A gente até já viu, né? Os gols do Santos e o gol do Palmeiras. E tem seleção brasileira. Manhã tem Brasil em campo. Uruguai e Brasil direto de Montevideo. Atenção que o jogo vai ser 8 da noite no horário de Brasília. Horário diferente. Jornal Nacional um pouco mais cedo. Aí vem o jogo entre Brasil e Uruguai. E depois do jogo, o capítulo de A Lei do Amor. Para você ficar ligado e torcer pelo Brasil em partida. E promete ser difícil nas eliminatórias da Copa. 7h25 começa o Jornal Nacional. Depois, o jogo Brasil-Uruguai. E na sequência, o capítulo inédito de amanhã de A Lei do Amor. Vai trabalhando o São Paulo com o Júnior Tavares. 14 minutos, 0 a 0 no placar. Como diria aquela música, Caio. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas o São Paulo não criou, não. Não, não, não. Toca a bola. Qual é a música? Está tudo muito bom. Está tudo muito bem. Mas realmente... Isso. Mas acho que o São Paulo precisa acelerar um pouquinho mais o jogo. Precisa aparecer. Principalmente o Wellington Ney, que está jogando um pouco mais aqui pela direita. Porque senão, o Gilberto, que hoje ocupa o lugar do Prato, não vai participar do jogo. A bola está chegando sempre mascada. Ele ainda não teve nenhuma oportunidade clara de gol. Uma estrela do Ding Dong do Faustão, além de comentarista, né? O Caio Ribeiro. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brama, quando você se sente, isso pede Brama. O São Paulo desistiu nesse lance da saída de bola curta. Jogou lá para frente o Renan Ribeiro. Pode ter sido só o lance, mas aí o São Paulo entra no ritmo do Botafogo. Ela bate e volta. Vem o Botafogo. Serginho. Vai correr atrás o Marcão. Vai chegar. Júnior Tavares sai na marcação. Marcão já tentou chegar, driblando. Não foi na dele o Júnior Tavares. E ainda ganha o arremesso lateral. Porque a bola bateu no jogador do Botafogo. Se virou o Júnior Tavares. E mais uma vez, agora torcedor do Botafogo, o Chia. Torcedor do Botafogo. Tinha certeza que a bola era da equipe da casa. Tatiana não tomou a decisão. Esperou o árbitro central. Ela bandeirou depois. É. Provavelmente ela estava encoberta. E nesse caso tem uma técnica de arbitragem. A gente fica se olhando. Quem tomar a primeira decisão, o outro vai com o Júnior. Acompanha. Exato. Se eu não vi, eu vou na sua. Exatamente. Agora o Júnior está marcando falta. Falta em cima do Wellington Ney. Falta para o time do São Paulo. Chance do São Paulo jogar a bola lá para dentro da área do Neneca. O que foi falta? Foi uma falta sutil ali do Bileu. Todo mundo presta atenção. O São Paulo já ouviu o recado ali do técnico para tomar cuidado com a segunda bola. A bola do rebote. Batei curtinho assim, sabe? Pô, acho que ele estava de costa, né? Às vezes parece rigor exagerado, já que não bateu lá para dentro da área. Bateu curtinho. O Júnior estava de costa. Ele pode bater rápido, mas antes de sair daquela posição, ele fez o sinal no meu hábito. Agora o hábito dele foi. Então o São Paulo mudou a estratégia, jogou a bola dentro da área, tentou brigar o Lugano. Voltou ainda para o time com o Lucão. Lucão tenta escapar pela ponta esquerda. Ganhou o escanteio. Não foi não, ponta esquerda daqueles velozes, né? Ganhou o escanteio e já está bom. Olha lá. Chegou firme o Diego Pituca e jogou a bola para a linha de fundo. Cobrança do Araruna. A cabeçada podia ser. Com quase 19 minutos. Aí chegou e roubou o Wellington Nem. Foi falta em cima dele. Serginho derrubou. Não cabe comparação de jogadores, né, Caio? Mas o Wellington é basicamente esse tipo de jogada. O Cueva varia um pouquinho as arrancadas com os passos. O Wellington é mais essa jogada de fundo para cruzar para o cara que está na área. É, tanto ele quanto o Luiz Araújo. E a falta que o Cueva faz é justamente por não ter ninguém no elenco com as mesmas características. Tem o Lucas Fernandes, que o Rogério já falou que talvez não aguente 90 minutos. Mas pode ser uma opção para o segundo tempo, justamente para fazer essa criação. Dar um pouco de cadência a esse ritmo de meio de campo. É, o Cueva tem até jogado na posição do Wellington. É que ele varia um pouco mais. Vai para o lado, vai para o outro e vem às vezes também pelo meio. E tem como característica sair ali das laterais do campo para fazer o passe. É uma característica que os jogadores do São Paulo, que dá para imaginar que ele é um terceiro atacante, vira um quarto meio-campista. Os outros não têm esse tipo de jogada, o passe. Deixar o, como se diz, o companheiro na cara do gol. No caso do Wellington, só se ele for para o fundo e cruzar a bola. Como agora, percebeu do Lugano. Encara a marcação. É canhoto. Vai trazer para o meio. Vai para o fundo. Jogou a bola para o Bruno. O cruzamento do Bruno foi forte demais. Mas estava pecando justamente no cruzamento. Na hora que o Júnior Tavares acertou o calibre do pé, o Gilberto mostrou toda a presença de arma. Luca e o William Potker da Ponte Preta marcaram seis gols no Campeonato Paulista. Eram os artilheiros até agora. Eles têm a companhia do Gilberto. E pode o São Paulo fazer mais um. Acabou tropeçando na bola, se enroscando todo e perdendo o lance do Araruna. Ganhou o escanteio. Gilberto, Potker e Luca. Seis gols cada um. São artilheiros do Campeonato Paulista. Ele perdeu completamente o equilíbrio. Ainda lucrou com o escanteio. O próprio Araruna vai para a cobrança. Chegaram Lucão e Lugano. O São Paulo resolveu bater curtindo. O Araruna para o Luiz Araújo. Aí vem de trás do Júnior. No cruzamento dele sai o primeiro gol. Neste, a bola foi para fora. Linha de fundo, tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo Planos Família para compartilhar, juntar e viver tudo. O Gilberto chegou a nove gols com a camisa do São Paulo. Vinte jogos e nove gols. Desses nove gols, sete foram marcados este ano. Sete gols ele marcou em 2017 com a camisa do São Paulo. Acho que virou uma, de dúvida no ano passado, uma boa opção para o comando de ataque do São Paulo. Sabe como você percebe como ele ganhou espaço no momento? A torcida nem comenta mais do Chaves, que era a grande opção do ano passado. E hoje está no banco de reservas. Amanhã tem o segundo capítulo de Novo Mundo, sua nova novela das seis. Arremesso lateral para o time do São Paulo. Fala, Edgar. Ainda sobre o Gilberto, é legal destacar que é a sétima vez que ela é escalada como titular, né, neste ano. E faz o sétimo gol. Além disso, o São Paulo também diz na sua informação que ele deu três assistências. Portanto, um jogador muito participativo, muito decisivo nos gols do São Paulo no ano até aqui. Desde que eu ouvi o Gilberto jogar, era no Santa Cruz, né, depois ele foi para o Internacional, jogou na Portuguesa, saiu do Brasil, jogou no Vasco. Sempre achei um jogador, um atacante bom de você ter no elenco, assim. Quando chegou ao São Paulo, foi muito criticado e talvez até mereceu ouvir uma titular e não estava jogando bem. Esse ano, o Gilberto desencantou com a camisa do São Paulo, é o que o Caio falou. O Chaves, que o ano passado foi titular, esse ano, quando sai o Prato, normalmente entra o Gilberto. O Wellington Ney está levando uma bronca ali do Vitinho. E o Vitinho agora toma uma bronca do Leandro Bisio. O Wellington segurou a camisa? Segurou. Deu cotovelada? Não deu. E a briga ficou ali entre os dois. Antes de você comentar, Gaciba, Felipe Nelo faz o segundo gol do Palmeiras contra o Mirassol. Palmeiras 2, Mirassol 0. A falta realmente existiu. A partir do momento que o jogador agarra a camisa do outro, ele estava fazendo uma falta. O Arbton conseguiu perceber que o corpo do adversário estava na frente. Você achou que o Wellington fez a primeira falta? A primeira falta foi do Wellington. A partir do momento que ele agarra a camiseta, o Arbton conseguiu perceber. Agora, a atitude do Vitinho mostra por que o Botafogo tem tantos cartões. Vai lá e faz a de justiceiro e acaba tomando o cartão bobo. Daí ia dar bronca. Uma certa distância. Tenta jogá-la pela direita de um do Botafogo. A bola do Samuel chegou no Francis. A devolução do Francis não foi boa. O Botafogo começa a trabalhar com o Marcão Silva no meio. Lançamento feito pelo Felipe. 1 a 0 para o São Paulo. Ele buscava o Serginho nas costas do Bruno. Mas a bandeirinha, Tatiana e Camargo, marcou a posição irregular do jogador do Botafogo. Ali também, justinho, hein? Mesma linha pra mim. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Novo Chevrolet Cruze. Você na direção da mudança. A mudança. Renan Ribeiro joga a bola lá pro campo de ataque. Gilberto tentou o desvio. Chegou o Wellington Ney. Antes, o zagueiro Gualberto. Evitando o problema. 1 a 0 pro São Paulo. Resultado é bom pro Ituano. É o grupo que tem Corinthians, Ituano e Botafogo nas três primeiras posições. O Corinthians já classificado. Botafogo e Ituano brigando pelo segundo lugar. Um ponto a vantagem do Ituano. Ontem ganhou do Linense. Com essa derrota do Botafogo. O time de Itu vai mantendo a segunda posição. Vamos ver o gol do Felipe Melo. O Felipe Melo marcou o segundo. Rafael Marques fez o primeiro. Felipe Melo de cabeça. Mela cabeçada. O segundo. Melhorou ainda mais o poder aéreo do Palmeiras ofensivo, né? Com o Felipe. Ele chega muito bem. Ele faz o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. 2 a 0 contra o Mirassol. No show do intervalo vai ter a vitória do Palmeiras. Sob o Mirassol por 2 a 0. O jogo ainda tá rolando. E a vitória do Santos. O jogo já terminou em Sorocaba. São Bento 0, Santos 2. Entre outras informações. E amanhã a seleção brasileira entra em campo. E o show do intervalo também vai falar da seleção brasileira. Amanhã joga contra o Uruguai. Oito da noite no horário de Brasília. Uruguai e Brasil. Eliminatórias da Copa do Mundo. Luiz Araújo vem na jogada individual. Bolão pro Wellington Ney. Essa foi o Wellington Ney que não... Não teve ele sintonia com a jogada. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Ele sabe que a bola do Luiz Araújo foi boa. Ali era só o braço. Como voar sem ter...